Chegando na final, com esses jogos sem finais, os quatro clubes que ficaram passando em finais, a gente já viu como é que vai ser para a gente conhecer os dois finalistas, porque os dois jogos ontem excelentes, e o último jogo, esse jogo que falta no sábado também, vai ser um jogo disputado demais. E a análise que a gente faz é muito boa, a gente só teve que lamentar da competição, a desistência do ferroviário, que desistiu depois de já estar tudo, tabela feita, ordem de jogos tudo feita, mas eu acho que até essa coisa que no primeiro momento criou aquela situação meio ruim, depois a gente suplantou tudo isso e tivemos um campeonato, e gosto sempre de frisar isso aqui sim, porque desde que eu estou na federação, todas as nossas competições, todas elas, sem exceção de nenhuma, quando chega na última rodada, nós ainda temos que saber quem é que vai classificar, quem vai cair, então isso aí torna o campeonato mais disputado, e significa dizer que todas as nossas competições são realmente excelentes. Pois é, eu ia destacar esse assunto, presidente, na sua administração já são praticamente quatro anos seguidos o campeonato de Piauí sendo decidido realmente na última rodada. Você garante o primeiro, o segundo, o terceiro, mas o quarto ainda briga para entrar, com chances do quarto, do quinto, do sexto até do sétimo colocado. Virou tradição, presidente? Mostra que o nosso campeonato realmente é competitivo? É, você vê até, Cid, que muitas pessoas que vêm trabalhar aqui no futebol do Piauí, treinador, preparador, esse pessoal, quando ele chega aqui eles dizem, na hora que chega o primeiro, a gente sabe que o campeonato aqui é difícil, é muito disputado, e realmente essa marca, essa coisa aí, acompanha a gente, graças a Deus, porque eu acho interessante, porque se chegasse lá na, o campeonato teve 14 rodadas, se chegasse na nona rodada, a gente já soubesse quem era no classificado, perderia a graça. Então, eu acho que todos os anos, todas as nossas competições, é desse jeito e é ótimo, é ótimo mesmo e fica bem, eu espero que se mantenha sempre dessa forma. É verdade, presidente, o senhor lamentou agora há pouco a ausência e a saída da equipe do Ferroviário, que fez um belo campeonato piauiense de Série B. Infelizmente, não reuniu condições financeiras para chegar à elite do nosso futebol. Eu achei até legal, porque foram sinceros, né, se não pode, com pote não pega na rodinha, eles não pegaram. Bom, termos financeiros, também é de se lamentar a ausência de um patrocinador máster para o nosso futebol, já com um campeonato forte, tecnicamente? Sim, sim, lamenta, e a gente mesmo da federação, lamenta, porque a gente já teve a caixa, a gente já conseguiu cervejaria, a gente já conseguiu uma porção de patrocinadores, e esse ano nós ficamos esperando aí um patrocinador que viria e realmente não foi, mas no próximo ano nós já estamos conversando, porque no próximo ano, esse ano nós tivemos os nossos patrocínios, só tem a TV mesmo, nós não temos outro patrocínio, então, assim, eu falo a federação, para dar para os clubes. Então, esse ano nós já estamos conversando, começamos a conversar agora, até para que quando chegue em novembro nós já podemos anunciar que nós vamos ter um patrocinador, marcha para o campeonato, que as placas nós vamos vender, então nós já estamos começando a fazer esse trabalho para ver se no próximo ano a gente já, o que nós não tivemos esse ano, que a gente possa ter no próximo. Copa do Nordeste e Copa do Brasil, como que a federação analisou a campanha dos nossos representantes? É, ano passado a gente passou de fase na Copa do Brasil, né, mas assim, sim, futebol é uma coisa muito do momento, né, então a gente, a gente não, claro que a gente torce, a gente está aqui, quer que os nossos representantes sempre avancem, avancem, mas infelizmente o futebol nem sempre é o que a gente quer, então, dentro do campo as coisas acontecem diferente, então esse ano nós não conseguimos passar de fase na Copa do Brasil, vamos trabalhar para que no próximo ano os nossos representantes possam passar. E Copa do Nordeste a gente sempre é complicado, né, esse ano o Fluminense aí foi a primeira vez que participou e tudo, então é assim, a gente tem que ir nos conscientizando para que a gente possa, a cada ano que passar a gente vai ganhando experiência, vai ganhando maturidade, os clubes vão ganhando e possam representar melhor o nosso estado. Parnaíba e Fluminense na Série D e Autos na Série C do Campeonato Brasileiro, que dá um ênfase maior, o ranking da federação junto à CBF, presidente. É, agora a gente vai ter que torcer pela Série D para a Série C, né, a gente sabe que são duas competições difíceis, ano passado também nós ficamos logo, saímos na Série D, então esse ano a gente, Fluminense e Parnaíba, a gente está torcendo, está sempre em conversa com todas as duas diretorias, a federação em todas as competições, como nós temos uma relação, eu sempre digo isso com todos os clubes, com todas as suas diretorias, melhor possível, estamos lá sempre de porta aberta, sempre que a gente pode ajudar, sempre que a gente pode participar, a gente está participando, então eu espero que a gente continue com essa mesma sintonia e que esse ano a gente possa avançar, tanto na Série D, que a gente possa avançar e até colocar mais um na Série C, que o Autos se mantenha nasceu, que vá lá para a Série B, é assim, futebol é complicado, mas a gente tem, a gente está aqui num patamar e está querendo melhorar, então a gente está torcendo e está lá com as portas abertas para os clubes para que a gente possa subir aí mais um degrau. Presidente, há uma parceria, e é inegável, a vista olho nu, em relação à CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e a Federação de Futebol do Piauí em combate aos jogos de resultados. Como é que a Federação viu essa situação do nosso representante aqui do comercial, que não é só comercial, o Brasil todo está contagiado? Pois é, isso nunca tinha acontecido aqui, veio para cá com essa empresa, mas só que no primeiro momento que disseram que o comercial estava fechando com a empresa, eu conversei com o presidente, chamei ele, disse, cuidado, vai analisar, vai olhar essas coisas, porque sim, o futebol tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim, tem muito picareta dentro do futebol, e assim, você tem que ter muito cuidado, você tem que ser criterioso quando você vai contratar um jogador, quando você vai trazer um treinador, quando você vai montar sua comissão, quando você vai procurar uma empresa para ser parceira sua, então você tem que ser criterioso para você procurar. Infelizmente o comercial cometeu essa falha, mas isso é do futebol mesmo, tão logo nós detectamos, fomos alertados que a CBF tem contratado uma empresa para isso, nós procuramos os meios corretos, que foi a polícia, que foi a decotec, passamos tudo para lá, o tribunal também comunicamos, e essa coisa estava andando, eles foram embora, e tanta prova que na hora que eles saíram daqui, o comercial com os jogadores daqui mesmo começou a melhorar. Então eu acho que essa prática dentro do futebol, a gente tem que acabar com ela mesmo, e se os picaretos quiserem vir para cá, que vão para outro lugar. Aqui no Piauí nós não vamos admitir nem aceitar. Presidente, são dois assuntos, o senhor pode resumir e fechar aqui a nossa entrevista. Primeiro, estádio Albertão liberado para a final do Campeonato Piauiense, caso o River fique ou até mesmo a equipe do Autos, e o outro ponto que me chamou a atenção, entrevistei o secretário Renato Bejê e ele falou que o Lindolfo Monteiro vai ficar por conta da Federação e da CBF em uma parceria que aconteceu. Procede, presidente, eu queria que o senhor falasse também da torcida no Campeonato Piauiense e convidasse o público para essas semifinais e finais. É, a questão do Lindolfo Monteiro nós estivemos lá no Rio, na CBF, com o presidente Adinaldo, e a gente foi com o prefeito, o doutor Pessoa e o secretário da CML, o Renato, e conversamos lá, a prefeitura fez um pedido dessa parceria com a CML, com a prefeitura no estádio Lindolfo Monteiro, eles ficaram de mandar uns técnicos para cá para dar uma olhada, e isso não veio ainda, a gente já começou, mas ficou meio suspenso, a gente está esperando agora no final de abril, que a gente vai lá no Rio, para a gente ver se volta a conversar com o presidente, para ver se volta a andar aqui esse processo. A questão do torcedor é importante, a gente aproveita aqui para convocar o torcedor, para que possa ir para sinais, nós temos aí as quatro equipes, todas elas, ninguém sabe ainda quem vai ser, mas todas elas são torcidas, queremos aqui até parabenizar, ontem nós estivemos em Parnaíba no jogo lá, e realmente lá, todos os jogos do Parnaíba, é um público excelente, a torcida de lá, eu até disse que nós vamos, no próximo jogo lá na Série D, ou no próximo jogo que estiver lá, nós vamos levar um troféu para parabenizar, para dar para a torcida do Parnaíba, porque realmente a festa lá é bonita e sempre é lotada. E a questão do Albertão, sim, está liberado, o Albertão nós recebemos ontem o laudo, que era um laudo da Vigilância Sanitária, foi entregue para nós, com a validade de oito meses, só que o jogo, essa semifinal já estava marcado, já está tudo acertado, porque é no Lidovo Monteiro, mas as finais, se os times da capital, logicamente que tem River e Aldis aí, então se tiver, com certeza vai ter jogo no Albertão na final.